o pessoal deixa eu compartilhar com vocês aqui é só para efeito de esclarecimento de compartilhar informação eu já vou fazer um enxerto preparando aqui tá vendo eu já fiz a poda de todos eles porque sai muita ceifa e até já mostrei para vocês não é bom sempre a gente tá reforçando né tá vendo aqui ó ó então antes de eu fazer um enxerto eu faço esse corte aqui de forma aleatória sempre eu deixo assim os quatro dedos tá vendo aqui para depois eu fazer o corte mesmo e eu fixar o enxerto mas essa planta aqui é uma planta diferenciada por que que essa planta aqui é uma planta diferenciada eu preparei ela para eu fazer cinco cores nela então eu vou fazer a poda nela vou fazer um com vocês aqui ó e aí então aí pessoal uma duas três quatro cinco cinco cores ela foi postada dos vasos um pequeno passada para essa bracinha dele